Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas do game. Mas antes, eu quero falar da Stealth. Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle da Stealth, manos. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabos, ganha um desconto na compra do seu produto, e além disso, dá uma força aqui pro canal também, manos. Dá uma conferida lá, os controles são personalizados, são muito bonitos. Tenho certeza que tu não vai se arrepender, tá? Mas enfim, pra começar, eu quero falar de uma parceria anunciada hoje pela Epic Games com LEGO. Exatamente, manos. Bom, muita gente, né, olhou essa parceria e não pensou muita coisa, né, só pensou. Ah, mais uma parceria, né, envolvendo aí a Epic Games. Só que olhem só, manos, todo mundo deve conhecer, né, jogos LEGO, né, tem muitos jogos aí LEGO que tem milhares de fãs, né, milhões de fãs, melhor dizendo, né, muita gente é fã de jogos LEGO e tudo mais, e já tem um pessoal, né, que tem o Irisano que pode ser que no futuro a Epic Games vai estar, né, trazendo Fortnite na versão LEGO, então por conta dessa nova parceria. E manos, eu não duvido que isso pode acontecer, acho que ninguém duvida, né, porque a gente tá falando aqui da Epic Games, e ninguém duvida da Epic, né, eles fazem de tudo aí, basicamente. No Fortnite, né, principalmente, eles fazem tanta coisa diferente que a gente nunca pode duvidar o que pode acontecer, tá ligado? E o jogo mais famoso da Epic Games, claro, é o Fortnite. Então toda parceira que eles fazem, querendo ou não, eles vão estar de olho no Fortnite. Então será que essa parceira com o LEGO vai além, né, de, digamos, que dar papelada ali e tudo mais? Será que eles podem estar trazendo jogos aí muito legais na versão de LEGO, né, como, por exemplo, o próprio Fortnite? E uma teoria interessante é que o Universo DS, né, comentou no seu Twitter, que é um youtuber aí de teorias, ele comentou, né, que seria até legal se tivesse uma versão LEGO do Fortnite, né, um jogo à parte, vou dizer assim, pra, digamos que, aparecer na história do jogo, né, porque o Fortnite já tem, digamos que, mundos paralelos, né, se a gente analisar, por exemplo, a HQ da Marvel, a HQ da DC, tudo se mistura na história do jogo. Então, se tivesse, né, supondo um Fortnite LEGO, pode ser que a história do jogo se misturasse, né, com a versão LEGO ali também, né, digamos que ia tudo misturar, né, como também acontece com os HQs, mas, enfim, né, acho que já estamos até pensando um pouco longe demais, a gente nem sabe, né, sabe que games de fato vai estar, né, digamos que introduzindo essa parceira dentro do Fortnite mesmo, mas uma coisa que eu acho interessante mostrar pra vocês é algumas conceptos feitas aí nas temporadas versão de LEGO. Por exemplo, esse aqui é o pôster da temporada 6 do capítulo passado na versão de LEGO, olhem só que legal que ficou, e esse é o da temporada 7, também ficou muito legal. Pra quem é fã de jogos LEGO, né, com certeza, será uma parada interessante, é ter um Fortnite LEGO aí chegando no futuro. Como eu disse, eu não duvido de nada, mas é claro, né, nada foi comentado, nada foi confirmado. Se tiver alguma informação, né, mais sobre essa parceria, claro, que eu vou estar comentando aqui no canal com vocês, vamos ver, né, que essa nova parceria tá planejando aí para o futuro da época. E, manos, outro assunto que eu separei aqui, que eu achei bem interessante, foi esse post publicado no Reddit, que ele comentou o seguinte, que essa temporada é a única temporada, né, o único bar de batalha que não teve uma skin meme, tá ligado, uma skin zoada, engraçada. Ele comentou o que ele acha, né, desde quando começou, no caso, essas skins no jogo. E, de fato, manos, se a gente analisar bem, essa foi a primeira temporada, depois de muitas aí, que não teve uma skin zoeira, né. Olhem só, recapitulando aqui as temporadas com o Vagabes. Isso aqui começou, se eu não estou enganado, lá na sexta temporada do primeiro capítulo ainda, com a chegada da skin ali do cara, né, vestido de fantasia de lhama, como a gente pode ver no canto direito, né. Uma skin com essa pegada mais zoeira, mais meme, que não fez tanto sucesso assim na época, só que mesmo assim, né, a Epic Games gostou da ideia. Tanto é que na temporada 7, né, veio o Trogue com essa mesma pegada, e na temporada 8, né, veio o Bananão, aí sim, né, que explodiu o Bananão, né, um dos mais conhecidos aí da comunidade, né, então acabou dando muito certo, né. O Peixoto também veio mais ou menos nessa época, então a Epic Games gostou dessa ideia. Temporada 9, né, veio o Jonesy do Bunker, que apesar de não ser, digamos, que um personagem, ele, fictício, vou dizer assim, ele é também, né, um personagem meio zoeiro. A temporada X, a gente pode dizer que não teve skin zoeira, só que esse passe, né, foi inspirado nos passes antigos aí de skins, então não teve nenhuma skin nova, tá ligado? Por isso acho que não se enquadra. Temporada 1 do capítulo 2, teve o Gluposo, né, que também muita gente gostou. Temporada 2, teve o Bananão novamente, né, o Bananão ali agente, e também o Miausco, né, que também é bem zoeirão. Temporada 3, né, o filho do Miausco, né, o Meow, bem legal. Temporada 4, né, cai na mesma pegada lá da temporada X, porque são skins, digamos, que a Epic Games não teve controle, e a skin especial, né, tipo, a Epic não lançou nenhum personagem novo, né, tudo da Marvel. O único, né, que tem essa pegada um pouco mais de zoeira ali é o Groot, a gente pode dizer assim, mas enfim, mas não é uma temporada a parte também. Temporada 5, teve o Panqueco, né, chegando. Temporada 6, o Cocó. Temporada 7, teve o Zig, mas também, né, teve o Rick sendo skin extra, que apesar de ser um personagem também que a Epic Games não criou, é um personagem zoeira, tá ligado? Quem conhece o Rick tá ligado disso. Temporada 8, né, teve o Peixotum, teve ali o Macaco Louco, também teve o Unicorn, né, essa temporada, né, foi cheia de skin meme. Temporada passada, teve o quê, manos? Teve a skin da Lhama, né, que todo mundo sabe, né, quando a Epic Games coloca um animalzinho ali meio zoado, cai nessa pegada de meme também, né, apesar da skin não ter sido, né, tão famosa, né, como as outras. E agora, né, estamos aqui na temporada 2, e de fato não teve nenhuma skin com essa pegada. E eu achei engraçado, porque esse post aqui do Reddit, teve muitos comentários, né, que a galera realmente não gostou, que é porque não lançou uma skin zoeira, né, ou seja, tem muitos fãs, né, de skin com essa pegada de meme. Comenta aí se você acha que esse passe tinha que ter tido uma skin ali meme, uma skin zoada nessa pegada aí do Peixoto, Bananão, Miausco, né, que são os mais conhecidos. Tipo assim, eu acho que poderia substituir aquela skin feminina ali que tem embaixo do Doutor Estranho, tá? Eu sempre esqueço o nome dela, mas enfim, né, não a Imaginária, a que tá no meio ali do lado da Tsuki, que eu acho que uma skin, né, acho que ficou mais sem graça do passe, na minha opinião. Eu acho que poderia ter uma skin zoeira no lugar dela, poderia ter dado muito mais certo. Mas enfim, né, comentei a sua opinião também, se você concorda, né, com boa parte da galera que comentou aí se a Epic Games poderia ter colocado uma skin zoeira, se você acha que já tava enchendo o saco, já tava meio enjoativo, enfim, né, comentei a sua opinião. E uma coisa que tá acontecendo com bastante frequência ultimamente é o bug, quando você colide com o veículo no chão, numa queda, você entra debaixo da terra e você morre, tá ligado? Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Nós implementamos uma correção que diminuiu significativamente, né, o problema que fazia com que veículos atravessassem o chão ou colidir com o terreno em alta velocidade. Jogadores devem ser capazes de colocar o pé no acelerador à vontade para despistar oponentes. Então tá aí, né, aparentemente o bug, né, foi muito bem resolvido, né, talvez ainda aconteça de vez em quando, mas é claro, acho que com bem menos frequência. E pra finalizar, vamos nos falando, então, né, que hoje foi liberado, como é quinta-feira, novos desafios semanais, os desafios da semana 3 que vocês estão vendo aí na tela, né, desafios aí bem simples, né, cada desafio você consegue 20 mil de XP, então a galera, né, que tá focada em conseguir na XP e ganhar mais nível, então agora, né, você pode fazer essas novas emissões aí, né, pra opar aqui nessa temporada 2 também, né. Pelo que eu vi, a galera, na verdade, já tá muito avançada, né, boa parte do pessoal já tá acima ali do nível 50, 70, né, só eu mesmo que sou muito atrasado com isso, mas enfim, né, tá aí então, né, pra quem não se ligou, hoje foi liberado novas emissões. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar esperto, então, né, que a Epic Games fez parceria, né, anunciou a parceria com o Lego, será que algum dia vamos ter Fortnite Lego, manos? Não sei, não sei, não dá pra se duvidar de nada, né, a princípio é uma ideia que parece ser irreal, tá ligado, mas a gente sabe, né, Epic Games, né, é capaz de fazer qualquer coisa aí. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, comentar se concorda que Epic Games deveria ter colocado uma skin zoeira nesse passe, aí, né, como no post que eu comentei antes ali do Reddit. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!